Olá a todos, o meu nome é Melanie Santos e estou com o Auto Aftermarket News em Maçamá, na inauguração da mais recente loja da Misas. Vamos ver como é que correu. Agora estamos aqui com o Tiago, administrador da Misas Portugal e Angola. Olá Tiago. Olá, boa tarde Melanie. Quais foram os objetivos que a Misas fixou para esta loja? O objetivo número um é sempre satisfazer os clientes. Temos aqui, segundo nos disseram, aqui da Câmara, cerca de 10 mil clientes aqui bem próximos de nós e o nosso objetivo é satisfazer muitos desses clientes. Em Portugal este ano vão ser 200 mil clientes e pretendemos que esses clientes tenham a satisfação que têm tido todos os clientes que têm vindo à Amidas em que estamos com um nível de satisfação elevadíssimo. e enquanto tivermos satisfação o negócio vai continuar e, portanto, o primeiro objetivo é, de facto, os clientes e satisfazer os clientes. Aqui ao meu lado tem o engenheiro Carlos Fernandes, diretor do Gabinete de Apoio Empresarial da Câmara de Sintra. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, como está? Gostaria de saber qual é a vantagem de ter Amidas aqui em Maçamá desta abertura? É reforçar a dotação de equipamentos na área da prestação de serviços urbanos à população de Maçamá e Aqueluz. Maçamá e Aqueluz têm uma dimensão em termos populacionais muito significativa, superior a Setúbal ou a Braga. E, portanto, sempre que há um acrescentar na dotação de equipamentos, na prestação de serviços, isso é ótimo. Estamos aqui com Pedro Santos, Country Manager da Teneco em Portugal. Olá, Pedro. Olá, Melani. Tudo bem? Tudo bem. Como é que está a correr esta parceria entre a Teneco e a Amidas? Está a correr muito bem. É uma parceria de sucesso, de win-win para ambas as empresas. Estamos com a Amidas desde a primeira hora, com as marcas Monroe e Walker. E até agora tem sido um sucesso tudo o que fizemos com eles. E desejamos as maiores felicidades para o futuro do Grupo Amidas.